Me enviaram uma pergunta, na verdade um texto, sobre César Mila, que os fãs são críticos e intensos, ele já foi processado por maus tratos, ele nunca foi condenado, mas dentro e fora do Brasil, muitos profissionais de adestramento reprovam a metodologia, que a obediência conquistada é dada por medo, e que além de gerar traumas no animal, o desamparo o aprendido. O que eu diria sobre isso? Eu vou fazer duas comparações, todo adestrador sabe que uma criança de 3 anos de idade é a idade de um cachorro na fase adulta, a sua mentalidade é como se fosse racional, por mais que ele seja irracional, mas sua metodologia, a sua forma de adquirir as informações é como se fosse uma criança de 3 anos de idade. Vamos falar sobre duas crianças, a que entra no mercado e se bate toda hora, deita no chão, grita com a mãe, é a que recebe mais recompensa, a que recebe mais doce, a que recebe mais carinho, a excessivo, tá? Isso seria a forma de petisco na obediência. Obediência, petisco, fez certo, petisco, fez errado, pega ele, faz carinho, petisco, 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 petisco. Então ele trabalha por uma recompensa, na verdade festa a gente faz uma vez ao ano no dia do nosso aniversário. Então aquela criança que recebe tudo o que ela quer, tudo o que ela pede, se ela faz uma obediência porque ela sabe que terá uma recompensa, é uma criança mimada. Agora aquela que entra no supermercado e pede para o pai, papai, mamãe, quero isso, e o pai e a mãe não dá, e ela se comporta, ela não se debate no chão, é a que tem a disciplina, tá? Não é na palmada, sim disciplina, porque a obrigação do cachorro é obrigado a ele te obedecer, é a obediência básica que ele faz parte dentro da sua família. Então entre a obediência, entre a obediência com reforço positivo, com petisco, eu sou César Milan com obediência dentro da hierarquia criada entre um instinto de matilha ou alcateia. Então 100% a obediência, metodologia César Milan.